E aí dali por diante eu segui sendo professora Até que a Valentina nasceu A Valentina hoje tem nove E eu falei, tentei amamentá-la, não consegui Foi uma dificuldade, uma tristeza muito grande Porque a gente tem a maternidade ideal, né? E na minha maternidade ideal eu tava ali Amamentando minha filha, tirando foto no agosto dourado E não deu certo E por muitos motivos E aí eu falei, bom, então ela vai ter a melhor introdução alimentar do mundo Ela vai comer muito bem desde os seis meses E aí eu fui estudar nutrição Como eu gosto muito de estudar, né gente? Até pra ganhar desculpa pra ficar rápido estudar E aí fiz nutrição E aí fui enveredando cada vez mais pra área da saúde Por um caminho levado pela Valentina E depois melhorado cada vez mais por mim mesma E hoje eu trabalho com alimentação infantil Trabalho com educação ainda Eu ainda sou professora Sou professora do módulo A fase aqui não tem mais Mas eu sigo lá em Caraguatatuba E atendo na clínica também E aos poucos fui através do MAP Que é um movimento de amor ao próximo Que tem em Caraguatatuba Entrei em contato com a alimentação infantil Pra crianças autistas Pra crianças com TEA E, nossa, eu quero estudar pra ajudar E aí a partir de então Faz três anos Eu comecei a enveredar também pra essa área De seletividade alimentar Não só voltadas pra TEA Porque hoje a gente tem alguns dados Que a gente até pode conversar sobre isso E de seletividade alimentar em muitas crianças Então aí eu comecei a juntar Todas as coisas Então hoje a Camila é uma pessoa multi Como eu disse Eu gosto de fazer muitas coisas Mas, além de educadora Eu trabalho com essa alimentação infantil Pra crianças que precisam comer melhor E como a gente tava falando Também com os pais As mães, os avós E todos os cuidadores E todos os cuidadores Transcrição e Legendas Pedro Negri